Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote inclui também restituições 2008 a 2016. Ao todo, são quase 3 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. A consulta pode ser feita no site da Receita, na internet ou Receita Fone no número 146. O contribuinte encontra também as informações em aplicativos da Receita Federal para tablets e smartphones. E agora vamos direto ao Palácio Planalto, porque o presidente Michel Temer já está em Brasília, de volta da viagem que fez a Alemanha, onde participou da cúpula do G20 e da reunião do BRICS. Quem está lá e traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandra. Isso mesmo. Olha, os líderes mundiais reunidos para a cúpula do G20 na Alemanha defenderam maior inclusão na busca pelo crescimento econômico. E todo o grupo, com exceção dos Estados Unidos, concordou que o Acordo de Paris é irreversível. No final do encontro, os países assinaram um documento e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acompanhou o presidente Michel Temer na viagem, deu uma entrevista coletiva antes de retornar ao Brasil. Veja na reportagem de João Pedro Neto. No comunicado final da cúpula do G20, divulgado neste sábado, ao fim do encontro, os líderes dos países do grupo defendem maior inclusão na busca pelo crescimento econômico e afirmam que os benefícios do desenvolvimento global, do comércio internacional e da globalização sejam estendidos a todos. No texto, os países afirmam que vão seguir combatendo o protecionismo e que vão cooperar para um crescimento global sustentável. Depois do encerramento da cúpula, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com os jornalistas sobre alguns pontos que o Brasil apresentou no encontro. Mostramos a modernização da economia brasileira, que está em andamento, tudo aquilo que estamos fazendo nas diversas áreas, seja na área macroeconômica fiscal, seja também na área microeconômica. Todas as modificações visando diminuir a burocracia, diminuir o tempo de pagamento de impostos, facilitar a vida do cidadão e etc. Em resumo, a modernização da economia brasileira, a questão, por exemplo, de mudanças da lei da recuperação judicial, modernização em geral também do sistema de crédito. Em resumo, foi uma sessão bastante interessante. No campo do meio ambiente, todos os países membros do grupo, com exceção dos Estados Unidos, consideraram o Acordo de Paris sobre a mudança do clima irreversível. O documento reafirma também a importância da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O empoderamento das mulheres e a igualdade de oportunidades entre os gêneros também foram registradas no documento final. E os países indicam que pretendem reduzir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho em 25%. Sobre tecnologia, as nações do grupo pretendem conseguir que todos os cidadãos estejam digitalmente conectados até 2025. O ministro Henrique Meirelles falou sobre o assunto. Tivemos uma sessão muito focada na questão digital e no que a evolução digital está trazendo para as economias do mundo inteiro, os impactos positivos, os problemas, a questão do emprego trazida pela automação. E nós enfatizamos exatamente esse aspecto. Quer dizer, de um lado, a necessidade de que se tenha em mente fundamentalmente a criação do emprego e o aumento da produtividade dos trabalhadores em geral, visando a aumentar a produção, o nível de riqueza, etc. E as agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo, nesta segunda-feira, para saques de contas inativas do FGTS. No sábado, as agências também funcionaram, tudo para facilitar a vida dos trabalhadores que tinham dinheiro a sacar. O saque da última etapa das contas inativas do FGTS movimentou as agências da Caixa. E junto com o dinheiro, as pessoas saem daqui cheias de planos. Pagar conta, ver se sobra um dinheirinho para guardar para as férias, né? Quitar as contas. Tentando juntar para trocar o carro. Materiais para reforma. Cimento, tinta, areia. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores vão estar disponíveis até o dia 31 de julho. A expectativa é que 2,5 milhões de brasileiros compareçam às agências da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa, devem ser liberados 3,5 bilhões de reais. Até junho, já foram pagos quase 40 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Cerca de 22,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Isso representa 95,8% do total previsto pelo governo. O prazo para todos os trabalhadores acaba no dia 31 de julho. Quem não sacar, não perde o dinheiro. Ele continua na conta do trabalhador, mas só vai poder ser retirado nos casos previstos na lei. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, considerou que a ação foi um sucesso e que contribuiu muito para a economia brasileira. Os resultados na economia são visíveis. Houve uma melhora e essa melhora se traduz na parte desse dinheiro do FGTS que ingressou na economia. E a Federação Brasileira de Bancos, a FENABran, começou a adotar uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. Por enquanto, a novidade só está disponível para carnês de valor igual ou superior a 50 mil reais. Mas o valor mínimo vai passar a ser reduzido gradualmente até que, em 11 de dezembro, boletos vencidos de todos os valores passarão a ser aceitos em qualquer banco. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho